Seja bem-vindo ao nosso canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades, compartilhe e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais. Hoje no jornal tivemos uma notícia bombástica, pelo menos até o momento esta é a notícia que pode, de vez, engrossar o caldo para o presidente da República, Jair Bolsonaro. Trata-se da denúncia do deputado Luiz Miranda sobre a compra escandalosa da vacina Covaxin. Segundo o deputado Luiz Miranda, houve sim esquema de corrupção na compra da vacina e ele chegou a avisar ao presidente Jair Bolsonaro e não foi levado em conta. Em função disso, o presidente da República, no caso o governo brasileiro, na pessoa aí do secretário-geral da presidência da República, resolve ignorar a denúncia e ir para cima do deputado Luiz Luiz Miranda. Aquela história, olha, houve uma denúncia, mas o problema não é a denúncia, não se investiga o que é denunciado, se investiga o mensageiro. E aí, na sua opinião, quem é que está errado nessa história? Segundo o jornalista Alexson Nick, do 247, podemos estar diante agora do chamado Fiat Elba de Bolsonaro. Ele diz que o seguinte, há mais semelhanças entre os casos Collor e Bolsonaro do que supõe a nossa van política. E aí ele vai dizendo. A 10 de maio de 1992, o empresário Pedro Collor concedeu a entrevista bomba a Luiz Costa Pinto, da revista Veja, na qual denunciou as relações espúrias entre seu irmão, presidente da República, Fernando Collor, e seu ex-chefe de campanha, Paulo César Farias, conhecido por PC Farias. A 26 de maio, foi instalada a CPI do PC Farias, a fim de investigar as denúncias de Pedro Collor. Ele, PC Farias e a ministra Zélia Cardoso de Mello e também outros depoentes foram ouvidos, mas não havia provas contra o presidente Collor. Em julho, os repórteres Mino Pedrosa e João Santana publicaram na Istoé a reportagem com Heriberto França, um ex-motorista da secretária de Collor, Ana Ascioli, na qual afirmou e provou ter comprado um Fitch Elba para a mulher de Collor com cheque fantasma, que recebeu de PC Farias. A 29 de setembro, a Câmara dos Deputados abriu o processo de impeachment. A 29 de dezembro, quando o Senado iria confirmar o impeachment, Collor renunciou. 29 anos se passaram e, a 29 de abril de 2021, foi aberta no Senado a CPI da Covid com o objetivo de investigar omissões e responsabilidades do governo Bolsonaro na condução da pandemia. Houve depoimentos confundentes, mas que não atingiu em cheio o presidente da República. Hoje, 23 de junho, o deputado federal Luiz Miranda do DEM, do Distrito Federal, concedeu a entrevista bomba à CNN Brasil, na qual denunciou a corrupção pesada no Ministério da Saúde na aquisição da vacina Covaxin do laboratório indiano Barat Biotec. Ele disse que seu irmão, Luiz Ricardo Miranda, chefe da divisão de importação do Ministério da Saúde, estava sendo pressionado para pagar antecipadamente R$ 46 bilhões a uma empresa de Singapura chamada Madson, que não constava do contrato de R$ 1,6 bilhão, assinado entre o laboratório indiano e a empresa brasileira que precisa medicamentos intermediários do negócio a 25 de fevereiro. Além disso, o contrato não mencionava o pagamento antecipado. Os 20 milhões de doses só seriam pagos depois da entrega. No dia 19 de março de 2021, uma sexta-feira, a pressão tornou-se insuportável. Luiz Ricardo recebeu às 23 horas uma mensagem de seu chefe, Coronel Pires, que era um verdadeiro ultimato, e contou o que estava se passando ao irmão. O deputado aliado de Bolsonaro decidiu então levar a denúncia devidamente documentada ao presidente com quem ele e seu irmão se encontraram a 20 de março no Palácio da Alvorada. Bolsonaro prometeu acionar o diretor-geral da Polícia Federal, mas depois desse dia os irmãos não receberam qualquer retorno do presidente. Pior, o deputado começou a ser retaliado pelo governo, que nunca mais atendeu a seus pretos. No dia 31 de março, Luiz Ricardo Miranda prestou depoimento sigiloso a Luciana Loureiro, procuradora do Ministério Público Federal de Brasília. Ontem, seu irmão deputado revelou a visita a Bolsonaro, ao presidente, ao relator e ao vice-presidente da CPI da Covid, propondo contar ao lado do irmão tudo o que sabe sobre o episódio ocorrido na gestão do ministro Eduardo Pazuello. A ultima está marcada para sexta-feira, 25 de junho. Na entrevista à CNN Brasil, o deputado Iverú está preocupado com a sua sebrança. O jogo é mais pesado do que se imagina, disse ele, e pediu proteção policial à CPI. Não é sem motivo. Há 24 de junho de 1996, há exato 25 anos, que Cefarios foi assassinado por seus seguranças. Até hoje não se sabe quem foi o mandante. Bom, essa história, por mais que tenha havido a pressão hoje por parte do governo federal, a partir do secretário-geral da presidência da república, é preciso se investigar a fundo essa questão para que nada se perca pelo caminho. Hoje, inclusive, no jornal da Globo News, o vice-presidente da CPI, o Randolfo Rodrigues, Randolfo Rodrigues chegou a questionar, inclusive com documentação, essa ameaça da secretaria da presidência da república ao mensageiro que denunciou o esquema de corrupção no que diz respeito à compra escandalosa da vacina Covaxin, que, diga-se de passagem, não tem validade nenhuma, não foi aprovada pela Anvisa, não tem validade nenhuma, assim como não tem validade a cloroquina para a Covid-19. Vejamos os próximos capítulos. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. E se inscreveu no nosso canal. E aí E aí E aí Obrigado.